Com mais de 3 milhões de votos, sendo 55,57% dos eleitores, Fernando Haddad, do PT, foi eleito prefeito de São Paulo, derrotando José Serra, do PSDB, no segundo turno das eleições municipais. A campanha de Haddad contou com apoio de peso. Representantes das sete centrais sindicais, CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT, CTB, CGTB e CSB, realizaram um grande ato público em apoio à Haddad. O evento foi no auditório do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, reunindo centenas de trabalhadores, sindicalistas, políticos, e contou ainda com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, que traz na sua história a liderança de homens como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, numa eleição como é a eleição de São Paulo, com o caráter nacional que tem a eleição de São Paulo, com a importância que tem a eleição de São Paulo, não poderia se calar, porque o PDT tem lado, o PDT é do lado dos trabalhadores, e o lado dos trabalhadores em São Paulo, é o lado de Fernando Haddad, é o lado do Partido dos Trabalhadores, e é o lado, acima de tudo, do povo trabalhador de São Paulo. Haddad e sua vice, Nádia Campeão, destacaram a importância do apoio para a campanha. A participação, o apoio, a ampliação da presença do movimento sindical, dirigentes de todas as centrais é fundamental, porque a gente refaz uma frente sindical que apoiou o presidente Lula, que apoiou a eleição da presidenta Dilma, e que vem ajudando a transformar o país no sentido de mais respeito, mais direitos dos trabalhadores. Todas as centrais reunidas aqui para manifestar o apoio, isso significa que eu não estou representando um projeto pessoal, eu estou representando um projeto político de resgate da cidadania em São Paulo. Os trabalhadores estão com uma pauta extensa de reivindicações por melhoria de qualidade de vida, a questão sacrificada do transporte, da saúde, estão no topo das prioridades, e nós nos comprometemos a fazer um governo de participação. Durante o ato, foi lido um manifesto, em que os dirigentes explicam as razões do apoio à Haddad e faz uma série de reivindicações como investir na saúde, educação, qualificação profissional e criação de empregos com qualidade. Dirigentes sindicais ligados à CUT, CTB, Força Sindical, CGTB, Nova Central, CSB e UGT, conclamam os trabalhadores a participar como protagonista do segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo. É manifestação, hoje é manifestação, partilha do ordenamento.